Bom dia a todos, um ótimo domingo, o dia de hoje é Obará Lossu, Obará Lossu, está falando pela gente, está falando da fé, da gente ser pessoas de capacidade, pessoas que tem um bom coração, boas atitudes, pessoas que devem ter a essência de saber ter as dificuldades e entender que o momento da prosperidade vem, então Obará diz que a paciência é virtude de nossa vida, a paciência é virtude da guerra, é virtude de conquistar os ideais, porque você com paciência, você pensou, analisou, você viu, você viu o lado negativo, você viu o lado positivo, você não vai tomar uma atitude correndo, atropelada, né, porque Obará passou muitas dificuldades, mas Obará soube aprender, que é muito importante, Obará fala com a aprendizagem da vida, então Obará soube aproveitar isso, aprender a vida, com suas dificuldades, ser humilde sempre, mesmo que Obará conseguiu ficar muito bem, mas ele continuou sendo humilde, continuou ajudando as pessoas, tendo aquele mesmo coração puro, amigo, simpático, né, carismático com todo mundo, não se achou melhor que os outros, porque ficou bem, que é uma coisa que hoje eu estava comentando na live que eu fiz agora, demorei porque eu estava fazendo uma live, já ouvi, que a minha decepção está muito grande na religião, gente, eu vi lives, Exu, Pombagira, jantando em talheres, com pan na boca, com guardarapinho, preto velho dando lista, dando preço de trabalho, Pombagira, as espíritas atendendo o celular, conversando sobre matança, pedindo as coisas, Pombagira pedindo telefone para ganhar wi-fi de presente, ganhar não sei o que, gente, o nosso povo espiritual deixou chegar a um ponto que a gente fala marmotagem, a marmotagem que está demais, é aquilo que eu estava explicando, as pessoas têm que ver que não é problema da marmotagem só ganhar o dinheiro naquela hora, porque esse cliente se você queimou, não vai voltar, o que é que vai acontecer, gente? Nós estamos perdendo adepto à nossa religião, e de repente uma pessoa chega na sua casa, na sua vida como cliente, porque o Richá lhe trouxe como cliente, amanhã você vai ajudar ele, vai conseguir as coisas que ele necessita, que ele veio te procurar, ele vai se interessar em ser do culto, ser do Orixá, quer dizer, é mais um filho que você conquistou, é mais um amigo, é mais uma pessoa que vai abrir as portas para você, mas agora com as coisas que a gente está vendo, não são as pessoas que fazem mal e querem derrotar a nossa religião, o próprio povo nosso está derrotando a nossa religião, tanto misticismo, tanto coisa errada, Oxum casando com Ogum, na Umbanda, Umbanda dando rumos e vários Orixás, que é do Candomblé, gente, está uma salada, uma mistura espiritual, que as pessoas não se acham, se perdem, vamos tocar aquela Umbanda, que recebe espíritos, radiações de Orixá, não queira se comparar em um Candomblé, Orixá de Candomblé, a pessoa é recolhida, iniciada, tem aboço todo dia, tem buri, tem folha, tem fundamento, tem axé para ser feito aquele Orixá, não vamos confundir gente, cada um no seu quadrado, a Umbanda na dela, o Candomblé na dele, o culto aifá na dele, o xixê labano deles, para a gente poder se entender, para a gente ser, bons seres humanos, a burua boia, a bolixé, não se esqueça, ontem você comeu muito o meu prato, hoje você desdenha, Albará diz que isso é um crime que você faz, para você mesmo. Uai, seu app de vídeos curtos.